Pessoal, agora a gente fala sobre política aqui no Brasil, porque o ex-presidente Bolsonaro espera ter a presença de pelo menos três governadores e quase 90 deputados no ato marcado na Avenida Paulista para a semana que vem, a apuração conjunta de Jussara Soares e Larissa Rodrigues. E é a própria Larissa Rodrigues que vem conversar com a gente e explica essa expectativa, que pelo visto é uma expectativa muito grande para esse evento, né Larissa? É quase como quem não vai não me apoia. Mais ou menos assim mesmo, viu? Eu e a Jussara hoje fomos atrás de entender como que está essa lista. Tem uma lista ali no entorno do PL, dos parlamentares do PL, com o nome sendo compartilhada no WhatsApp. Diversos nomes, em especial de deputados, constam nessa lista. Alguns chamam mais a atenção, como por exemplo o deputado Lupion, ele que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, essa bancada do agro é muito forte ali dentro do Congresso Nacional. Tem os nomes também nessa lista de dois políticos que são do PL e foram alvos recentes também de operações da Polícia Federal. O próprio Ramagem, na questão da BIM, e o Carlos Jordi, que a gente trouxe aqui também ao vivo na CNN, que recentemente teve uma operação de busca e apreensão por ter ali colaborado a algumas manifestações que levaram ao 8 de janeiro. Fora isso, a expectativa de dois governadores, que segundo alguns interlocutores, que a Jussara conversou, teriam dito a Jair Bolsonaro que esses governadores confirmaram presença, Ronaldo Caiado de Goiás, mas faltam alguns outros senadores confirmarem. E eu chamo a atenção, por exemplo, para o governador do Rio de Janeiro, que é do PL também, o Claudio Castro, mas que até agora não confirmou presença. Outro detalhe importante, que olhando essa lista, essa lista inicialmente ela fala só de deputados, mas eu fui atrás, por exemplo, da assessoria de imprensa e do próprio senador, ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, para perguntar se Moro irá ou não a esse evento convocado pelo PL, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que Moro tem dito é que não vai se manifestar, ou seja, não nega nem confirma se vai ou não nessa manifestação. Há um otimismo claro ligado ao entorno do ex-presidente e do próprio PL, sobre as presenças, o quanto será impactante essa manifestação. Por outro lado, o PL faz um cálculo político, pensando se muitas pessoas faltarem, que recado vai chegar. Porque o recado que o PL e o bolsonarismo quer passar ao Supremo é da força do ex-presidente. Então eles acabam ficando nessa berlinda. Acreditam que vai ser uma manifestação, de fato, robusta, a melhor palavra para a gente definir. Mas, por outro lado, há um temor de que muitas ausências podem manifestar ali uma certa perda de força com o passar do tempo, e um temor também dessas operações da Polícia Federal. Pois é, justamente por esse temor das operações da Polícia Federal, deve existir também uma preocupação por parte de Jair Bolsonaro e dos seus aliados com relação a qualquer recado que possa vir a passar envolvendo ministros do STF, por exemplo. A gente está acostumado e já viu em diversos atos do 7 de setembro, por exemplo, quando o Jair Bolsonaro vem aqui para a Avenida Paulista, ele critica e muito Alexandre de Moraes. Esse cuidado deve existir nesse ato previsto para a semana que vem, Lari? A gente lembra que nos vídeos que Bolsonaro vem divulgando, essa estratégia começou há alguns dias, teve um primeiro momento ali pós-operação de silêncio e depois começaram a trabalhar qual seria a estratégia e chegaram à conclusão da convocação desse ato, né, Muriel? Mas no primeiro vídeo, convocando para esse ato, o próprio Bolsonaro pede para que os manifestantes não levem cartazes de afronta a ninguém. Ele fala a ninguém, né? Mas a gente entende que é o próprio Supremo. Ou seja, eles querem uma manifestação, mas ainda nessa questão da Berlinda, de colocar no papel o que de fato vale a pena, ataques ao Supremo pode ser até colocados na conta do próprio Bolsonaro, que já tem uma situação complicada na justiça eleitoral, na justiça criminal. Então, por isso, esse cuidado. Mas vai ser momentos de tensão, digamos, até de fato a realização desse evento, porque eles estão fazendo cálculo político e jurídico do tamanho desse evento e de fato se vai ajudar ou não nesse histórico com o Supremo Tribunal Federal do ex-presidente.